Leandro tá aqui, o Leandro é personal trainer, tudo bom Leandro? Bem-vindo mais uma vez, tudo jóia com você? Tudo ótimo. Colagem e elastina tá tudo em riba aí, né? Tudo em riba. Novinho, esportista, tá tudo certinho, né? Agora tem uma outra moda, né, que a gente tá vendo muito aí na internet, que é malhar com os elásticos. Isso é seguro? Sim, assim como qualquer outro meio, qualquer outro método de treinamento, a gente tem como fazer progressão desse método com o elástico. Então é seguro, porém é sempre interessante também você seguir uma orientação, né? Aqui nós vamos dar algumas delas, vou mostrar alguns elásticos pro pessoal de casa, que queira começar a praticar em casa, perfeitamente seguro, contanto que tome cuidado com alguns aspectos do movimento e da sobrecarga também, que eu vou dar algumas dicas pro pessoal aí. Show! Mostra pra gente quais são os tipos que você vai encontrar. Esse elástico você compra, não é isso? Isso, você compra em uma loja de artigos esportivos. Esse daqui, por exemplo, é uma mini band, que serve mais pra trabalhar menos inferiores, mas dá pra trabalhar menos superior também. E os elásticos normalmente eles têm tensões, né? E as tensões elas se diferem pela cor. Cada marca vai ter uma cor, né, diferente, mas esse elástico num tom verde vai ter uma determinada sobrecarga, né? Um elástico num outro tom vai ter uma outra determinada sobrecarga e assim por diante. A tensão do elástico aumenta de acordo com o tipo de cor. Normalmente eles fazem dessa forma. E não estoura não, né? Aquelas coisas que acontecem ao vivo, né? Não estoura não, né? Com uso constante pode acontecer, mas esse elástico ele tá novinho e tá bem cuidado, fazendo a manutenção não tem problema. Ok, deixa eu ver se eu tenho. Outro modelo, esse é interessante entender melhor como fazer a pegada quando vai trabalhar com ele pra não acontecer acidente. É, porque... Porque esse aqui é fechado, então a pegada é mais tranquila. É, esse aqui pode, ó, escapar da mão. Esse pode escapar, a unha pode rasgar, então tem que tomar cuidado na pegada. Então normalmente a gente pega com as pontas dos dedos, se você quiser ir fazendo, ó, com as pontas dos dedos, e aí você fecha os dedos no elástico e trava com o dedão junto. Assim você vai conseguir fazer a tensão e o elástico não escapa. Aqui. Isso. É legal pra quem malha em casa, não é, Leandro? Sim, dá pra fazer em casa. Dá pra fazer algumas coisas legais. Você que não tem a possibilidade, às vezes, de ir na academia e quer trabalhar com sobrecarga... Ai, quase dei na sua cabeça. É o que é um treinamento de resistência, né, um treinamento resistido. Tá, sim. Da mesma forma que faria o efeito dos aparelhos na musculação, das barras, dos pesos, a gente faz com o elástico. Porém, a limitação de progressão vai ser a limitação dos elásticos que você tem em casa. Entendi. E é legal, porque parece que... Parece não, né, não tem muito impacto, né? Não tem... É mais sossegadinho de fazer, não é? Ele vai imitar o que a gente tem na musculação. Então, vai depender da tensão do elástico que você tem. E aí, a gente vai utilizar um pouco da criatividade pra fazer os exercícios e corrigir a postura, pra não forçar de maneira inadequada, né? Esse aqui tem até um lugarzinho pra pôr a mão, é isso? Ou não é pra pôr a mão? Esse daqui é pra pôr a mão e pra pôr o pé. Ele é mais usado pra fazer ganho de mobilidade, mas dá pra gente trabalhar também ganho de força, com certeza, com esse elástico. Gostei desse negócio. Ele é legal, às vezes, pra colocar no pé e alongar. Ensina os primeiros movimentos, então. Tá, eu vou usar mais esse elástico, que a pegada dele é mais simples. Eu vou sair de perto porque eu sou bem azarada, pra isso é espirrar na minha cara. Então, eu vou mostrar alguns exercícios e eu vou falar o grupo muscular de ênfase que você pode fazer em casa. Se a gente segurar nas extremidades, a gente pode fazer com qualquer um dos elásticos, tá? Eu vou mostrar com esse. A gente consegue colocar lá atrás e fazer uma empurrada. Olha! O que que seria esse aqui? Fica de lado pra gente ver. Fica de lado pra gente ver. Fica de lado pra gente ver. Isso. Seria uma empurrada. A gente pode fazer também com os braços abertos. Empurrada da mesma maneira, que seria um back-back na musculação. Então, a gente vai simulando o treinamento com o peso, né? Que a gente encontra na musculação com os elásticos. Esses dois que você fez agora, trabalha que grupo? Peitoral, principalmente. Como envolve extensão, um pouco do tríceps. De forma mais isolada o tríceps, por exemplo. Porque mulher gosta de trabalhar bastante braço, né? A gente faz essa extensão aqui, ó. Esse é o músculo do tchauzinho, bendito. E trabalha o músculo do tchauzinho. Esse é duro, né, doutora? De forma isolada. Esse é duro, deixar com bastante colágeno ali. Não tem aplicação de colágeno, né? Uma injeção, você já dá direto aqui, assim, e já fica durinho? Não tem, né? É que é uma região que acumula mais gordura, né? Então, regiões que acumulam mais gordura, acaba sendo mais difícil de se ter uma tonicidade muscular. Então, é um pouquinho mais difícil. Daqui a pouco você mostra um outro grupo com os outros ou com esse mesmo, combinado? Tá legal. Porque agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai mudar de assunto, mas vai ficar dentro do esporte aí. Você gosta de pular corda? Gosto. Ah, que legal, né, gente? Até em mim doeu, Leandro do céu. Tem que tomar cuidado, né? Eu fui delicada na hora que eu falei que o elástico pode bater no rosto, né? Porque tem lugares piores que ele pode bater, né? Em casa, tem que ficar esperto. Sim, é, naquele caso ali, poderia ter sido corrigido com a posição do elástico. Se tivesse entrelaçado os pés e o elástico estivesse pra trás, quando escapa o elástico passa por trás e nada acontece. Então, tudo depende de como é montada a estrutura, né? No caso da academia ali, quem tava ali do lado, não sei se era um instrutor ou não, deveria ter auxiliado ali. Não vai sair que nem um louco com uma louca aí comprando elástico, fazendo em casa, se machucando, depois falando que a culpa é da Mira Filizola. É, pode acontecer também por conta do uso, né? Excesso de uso também danifica, assim como qualquer outro equipamento que você for usar mesmo na musculação. Então, tomar cuidado, fazer a manutenção, observar se o elástico não tá começando a ter alguns rasgos, alguns cortes. Se ele não tá muito usado, tem que dar essa manutenção e ter esse cuidado também. Muito bem. O Leandro já fez uns dois, três exercícios no outro bloco pra mostrar pra gente. Agora você vai fazer outra cadeia muscular. Ah, isso, eu vou mostrar um de costas e com outra faixa, alguns de perna também. Pra as costas, a gente pode segurar aqui nas extremidades, eu vou mostrar de lado. Você pode pisar com um ou com dois pés no elástico, eu vou pisar bem no centro. Eu vou pisar com um porque esse elástico não é tão grande, vai depender do tamanho do seu elástico. Mantenha a coluna bem retinha, se eu puder... Isso, mostrar minhas costas aqui, eu não posso ficar corcunda dessa forma, tá? Sem arredondamento, mantém a coluna alinhada e faz a puxada. Olha! Eu consigo trabalhar a parte de dorsal e bíceps nessa puxada. E aí não tem perigo nenhum porque você tá pisando completamente, né? Isso! Você tá segurando ele no chão. Eu tô fazendo com o pé o trabalho de estabilização do elástico, né? Sempre tem que ter um lado que segura e o movimento é a puxada ou o movimento do elástico, a tração do elástico. Muito bom! Tá, esse pras costas, eu vou mostrar um de perna também, né? O pessoal gosta, principalmente a mulherada. Esse pequenininho a gente consegue entrelaçar entre as pernas. Então eu vou colocar aqui, ó, entre um pé, vou mostrar no pé primeiro. Tá. E o outro. E aí o que eu vou fazer é como se fosse... É um trabalho de perna, vai pegar anterior e posterior. E eu vou fazer a flexão do quadril aqui, ó. Quem não tiver equilíbrio ou de preferência, né? Se tiver muito instável, segura em algum apoio, numa parede, em qualquer lugar. Vai fazer o mesmo movimento segurando. Porque o exercício de força, ele precisa de estabilidade. Certo. Então não pode concorrer uma coisa com a outra. Se eu tiver desequilibrado, segura em alguma parede ou algum móvel seguro e faça o movimento. Faça de um lado, faça do outro. Olha que legal! Sem encostar o pé no chão, porque senão eu vou estar descansando, tá? Esse é um exercício legal. Que gostoso! E mais um outro, vou mostrar. E pra perna também. A gente pode subir um pouco o elástico. Criativo, né? Da hora, né? E a gente pode fazer um agachamento de sumô, que o pessoal faz bastante na academia. Posição do braço não tem tanta importância, mas ajuda no equilíbrio deixar o braço pra frente, tá? Deixa o braço pra frente e faz o agachamento normal. O elástico, ele vai te forçar... Tracionar como se fosse fechar o joelho e você vai manter o joelho pra fora o tempo todo. Ou seja, você trabalha tudo, né? Isso, vai trabalhar um pouco mais de glúteo, abdutor, por causa da tensão do elástico. Se eu fizesse o mesmo agachamento sem o elástico, ia ter uma ênfase maior na parte de adutores aqui. Parte interna da coxa. E Leandro, você indica, por exemplo, esse elástico pra uma pessoa idosa, por exemplo, que quer trabalhar aquela força, mas não ir numa academia? Ela só quer trabalhar, talvez, num bíceps, ela quer só fazer esse movimento aqui pra não enferrujar, pra não ficar parado dentro de casa? É indicado? Legal, vou até usar o exemplo que a gente viu aí, né? Os velhinhos pulando corda. Eu tava fazendo uma relação aqui, pensando, quando eu tava vendo os idosos ali pulando, aquilo nada mais é do que uma pessoa que nunca parou de fazer exercício físico, né? Pessoa que fica sedentária, principalmente depois dos 60 anos, começa a ter uma morte celular, principalmente das fibras tipo 2, que são fibras de força. E isso faz com que a pessoa perca, principalmente, a potência. E pular corda é totalmente potência. Nossa, muito, né? Sem potência a gente não levanta da cadeira, sem potência a gente não levanta do sofá, não levanta da cama. Então, tudo depende, independente da idade, se a pessoa é ativa ou não, se ela tem experiência ou não com exercício físico. E respeitar a progressão dentro do treinamento. Começa com o elástico mais leve e vai indo pros elásticos mais pesados. Mais pesados. E, gente, isso que ele falou eu acho muito importante, porque tudo que a gente fala aqui, lógico, a gente pensa na estética, né? Ai, vou emagrecer, vou deixar a perna durinha, não sei o que tal, mas não é só isso. Em primeiro lugar, o exame de sangue tem que estar ok, né? A sua saúde tem que estar ok, como você disse. Depois, quando você, lá na frente, a gente vai colher, né? O que a gente plantou. Então, pra levantar de uma cama, até pra ir ao banheiro sozinho, pra se vestir sozinho, pra amarrar um tênis sozinho, pra não ter esse tipo de dificuldade. Aquela imagem deixou isso muito claro, eu achei muito bonito de ver. Eu já tinha visto aquele vídeo. Gostoso. E aí, isso é muito legal, é gratificante. Eu vou ser uma velhinha daquela, você vai ver. Vou pular corda quando eu estiver velhinha. Leandro, obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Me um sucesso pra você.